E a Polícia Rodoviária Federal, por fim, trabalhando na proteção e na segurança pública, também além da segurança das rodovias. Falando em rodovias, as chuvas do início do ano provocaram um verdadeiro estrago na rodovia Transcerrados. É um importante via de escoamento de produção de grãos do Cerrado Piauiense. Em alguns trechos, já não há mais asfalto e os caminhões não têm como trafegar. Prejuízo certo para os produtores de soja. O repórter Cristian Souza é quem conta essa história para nós. Em alguns trechos da Transcerrados, o asfalto praticamente não existe mais. Os buracos estão por toda parte e com as chuvas, muitos ficam escondidos por causa da lama. Esse vídeo foi gravado semana passada. O caminhão que transportava soja próximo ao município de Bom Jesus caiu em um buraco na PI 397. O veículo ficou bastante danificado. A Transcerrados corta o sul e sudoeste do Piauí e abrange pelo menos 25 municípios. Uma rodovia importante na distribuição de grãos, principalmente de soja e de milho. Mas esses problemas são antigos e pioram com o período chuvoso. O prejuízo para os produtores é incalculável. O setor vem crescendo, ano após ano, avançando. Infelizmente, essa estrutura, essa infraestrutura logística, a malha rodoviária, ela não tem avançado. Juntando o período chuvoso com o volume de cargas de produção, acaba acarretando essas imagens que a gente vê rotineiramente, ano após ano. A expectativa é que neste ano o Piauí chegue a colher 5 milhões e 500 mil toneladas de grãos, sendo cerca de 2 milhões e 200 mil só de soja. No mês passado, a Superintendência de Parcerias e Concessões do Piauí lançou o edital de licitação da parceria público-privada para concessão da rodovia Transcerrados, abrangendo as PIs 397 e 262. O investimento previsto é de mais de 800 milhões de reais. Uma esperança para os produtores da região. A gente vê a PPP como uma alternativa. E mesmo pagando pedágio, vai se tornar ainda melhor do que a situação atual. O Departamento de Estrada de Rodagens do Piauí, o DR, informa que vai iniciar no próximo semestre a implantação de um novo asfalto no terceiro trecho da PI 397. A Transcerrados, nessa etapa, serão contemplados 97 quilômetros de intervenção com recursos assegurados pelo próprio Aui Rodovias, no valor de 100 milhões de reais. Um torcer para que haja esse investimento, né? Para garantir a produção de soja e outras produções na região. Então... Obrigado.